Oi pessoal, vou trazer aqui um almoço, que eu fui na casa do meu irmão e preparei isso aqui bem às pressas, a gente não estava nem contando de fazer almoço, vamos lá. Eu estou aqui cozinhando macarrão, né? Esse é o fuzil. Aí gente, estou fazendo molhinho com manteiga, salsinha, alho e temperinhos. Aí é só isso mesmo, ó. Como é que fica gostoso, um macarrãozinho assim sequinho. Eu fiz também em casa sequinho, depois eu já postei aí no outro almoço. Aqui gente, eu vou dar uma retemperada na farofa. Fiquei com vontade de comer farofa, então também coloquei, derreti manteiga com um pouquinho de azeite ali, bastante alho. Aí dourei um pouco o alho, coloquei o milho em conserva e coloquei a farofa dentro. Aí mexi bem e está prontinho também nossa farofa aqui, ó. Gente, é tudo simples, tudo gostosinho. Eu vim fazer meu cabelo, então meus sobrinhos, né? Quando eles sabem que eu estou indo, eles me pedem para fazer, eles aproveitam, né? É de mim. Aí fiz também essas almoóndegas aqui, olha. Aí nesse mesmo fundinho da panela, gente, eu depois puxei um molhinho com cebola e ketchup. Tinha umas berinjelas lá de molho, minha cunhada queria ela empanada, mas meu irmão queria ela ensalada. Então também cozinhei rapidinho, quando finalizava aqui, ó. Olha o molhinho que eu fiz com ketchup. Meu irmão também tirou um feijãozinho preto, uma feijoadinha que tinha lá, ó o macarrão como ficou. Tudo simples e gostosinho. É mais um almocinho, mais uma ideia de almoço aí para vocês. Foi almôndega, farofinha, é uma salada de berinjela, o fuzilho na manteiguinha, um arrozinho e feijão. Espero que tenha gostado dessa dica de mais refeição. E aqui, gente, estou fazendo um pudim. O pudim eu caramelizei com uma xícara de açúcar e vamos, agora eu vou bater, vou deixar esfriar enquanto eu vou bater o creme. O creme é duas colheres de, duas caixinhas de leite condensado, tá? Com uma caixinha de creme de leite, quatro ovos e a mesma medida de uma caixinha de leite condensado de leite de vaca, tá bom? A gente vai bater tudo isso aqui. Primeiro bate os ovos, mistura os ovos. Eu tô misturando que eu vou bater ali o creme de leite e o leite condensado. Aqui misturei os ovos, vou dar uma batidinha naquele creme lá e depois eu entro com os ovos, tá vendo? Aqui eu vou colocar, já coloquei o leite condensado, agora eu vou colocar o creme de leite e depois o leite, ó, e vou bater. Aí depois que eu dou uma, batei, mas só pra dar uma misturada. Aí depois que eu dou uma misturada nesse creme de leite aqui, leite condensado, eu entro com o ovo. Aí eu bato mais. Aí depois é só colocar pra dentro da forma. Aí depois que eu dou uma batidinha, eu vou entrar com os ovos. Prontinho, gente, agora eu só coloco na forma e, gente, eu vou levar em banho-maria no fogão mesmo, na boca do fogão. Aqui na forma onde eu vou fazer o banho-maria, eu vou colocar água quente pra acelerar o processo e cobrir com... Olha, a água tá bem quentinha. Cuidado pra não colocar muito, porque na hora que eu estiver cozinhando, não ferver e a água não subiu e entrar pra dentro. Olha que pudim bonito, gente, que ficou. Essa foto eles me mandaram, porque eu não estava lá. Eu pedi meu irmão pra gravar, porque foi meu sobrinho que pediu pra mim fazer esse pudim. E ele não estava lá e só abriram e me mandaram a foto. É pudim cremoso feito com creme de leite também, gente. Então, o meio frango que eu comprei, que eu quero fazer diferente, eu vou fazer aqui tipo esses assados de panela, só que é um assado que é mais parecido com fritura, né? Eu vou colocar um pouquinho desse meu defumado aqui, desse óleo defumado. Vou deixar aquecer bem. Aí eu vou entrar com essa metade do frango. Gente, esse frango aqui eu só temperei depois que eu higienizei ele, passei limão, sequei, aí eu dei uma secada. Temperei ele com páprica doce, bastante pimentinha do reino e sal, sal grosso ralado, sabe? É o temperinho que está aqui. Só isso que eu quis. E vou, então, colocar pra fritar ali essa parte dele aqui pro óleo, tampar com a panela com a tampa de pressão e deixar uns 10 minutinhos. Eu vou vendo aqui, tá? E aqui, gente, eu vou picar essa cebola, esse dentinho de alho e esse ovo que eu vou fazer minha saladinha de batata. Eu já cozinhei a batata. A tábua tá assim suja porque eu piquei coentro aqui pra mim poder colocar na farofa. Gente, minha bateria acabou, então eu fui adiantando aqui o que tinha pra adiantar, mas depois eu passo pra vocês. O palitinho, ó, olha, já tá bem quentinho. Agora vamos colocar o frango. Vou ver se eu consigo colocar aqui com uma mão. Então, agora eu vou tampar ele e vou deixar uns 10 minutinhos, de 10 e 15 minutinhos. Ó, pessoal. Ah, gente, esqueci de dizer que aqui no temperinho também, entre as partes da coxa e o peito ali, eu coloquei também sal porque eu confendi a lefrim seco. Gente, a minha salada de... a minha maionese, vamos assim dizer, porque eu prefiro maionese sem vagem, sem cenoura. Eu gosto mais da maionese assim. Quando eu como, porque também é difícil comer, com somente a batata, uma azeitoninha, bastante salsinha, cebola, bastante cebola, um ovo cozido, alho, ó, tem um alhinho ali, temperada com sal, pimentinha e azeite, que eu já coloquei um pouquinho aqui, e maionese, tá bom? Aí eu vou misturar aqui. Ah, eu também vou colocar, gente, umas gotinhas, ó, de limão, tá? Ó, gente, agora eu vou misturar tudo aqui, tá? Olha, fica assim. Esse barulhinho ao fundo é o nosso franguinho assado de panela de pressão. Daqui a pouco eu vou ver ele. Nossa saladinha já tá pronta, ó, nossa salada de maionese, tá? Salada de batata, né, gente? Essa farofinha também aqui, eu tinha uns pedacinhos de barriga ali, aí como tem esse franguinho, saladinha de batata, né? Aí eu fiz, só dei uma fritadinha na barriga, aí quando ela ficou bem douradinha, eu coloquei uns pedaços, uma cebola picada, meia, uma cebola, a minha cebola tá pequena, uma cebola picada, tá? Com alho fatiadinho, um dentinho de alho fatiadinho, e temperei com sal, um pouquinho de sal, porque a barriga, não, não tinha sal, a barriga é, e temperei com sal, flocos de calabresa, pimenta calabresa, e quando tava desligar o fogo, eu coloquei bastante coentro e caule, não dá pra perceber porque ele tá meio congeladinho. Gente, tá muito bom isso aqui, olha aqui, ó, as fatias do alho, então, essa é a farofinha que vai acompanhar também nosso franguinho, nosso almoço hoje. Desliguei a panela, ó, deixei toda a pressãozinha sair, levantei aqui o pininho pra tirar o último arzinho, agora vamos abrir pra ver se já... Deixei 10 minutos, aí eu vou ver. Tentando abrir uma mão só. Ó, pessoal, olha a cor. Olha que lindo, pessoal. Quase que eu não gravo isso pra vocês, mas eu vou gravar. Gente, eu vou colocar, fazer o seguinte, eu vou colocar essa parte aqui agora pra baixo, eu não quero muito assada, não, porque como tem peito aqui, eu não sou muito fã, mas tá com uma cara que tá bem suculenta, né? Olha que lindo, pessoal. Ficou uma cara de assada, né? Não tá parecendo frito. Peraí. Olha, gente, que lindo que ficou. Aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou ligar aqui o fogo. Quando ferver aqui, ó, já começou a ferver, ó. Eu vou agora tampar e deixar só mais 5 minutos na pressão, gente. Ó. Aí eu tiro só pra aquela parte de baixo da costelinha dar uma assadinha. Deixei passar 3 minutinhos. Vamos ver como é que ficou. Eita, que lindo. Pessoal, eu vou tirar daqui, mas eu tô com medo de espetar o garfo, porque ela tá tão macia, eu vou tirar com calma com a espumadeira. Nossa, gente, parece aqueles frangos de padaria, sabe? Olha a coxa querendo sair. Eu vou escorrer aqui um pouquinho e colocar na travessa. Olha, gente, que lindo. Vou arrumar aqui com a farofinha do lado. Gente, é o nosso franguinho de panela de pressão. Nosso franguinho tipo assado, né? Mas ele fica com aspecto mesmo de assado. Não fica aquela coisa seca de frito. Olha isso. Eu vou cortar no meu prato, aí vocês vão ver. Olha, gente, que lindo. Ah, eu vou almoçar, gente, que eu tô morrendo de fome. Vou tirar uma foto aqui. Aí a maionese, ó. A maionesezinha de batata. Né? Precisa de mais nada, hein, pessoal? Pessoal, olha que suculência. Deixa eu tirar. Ó, tá saindo fumaça. Hum, vem esse todo pra cá. A pelezinha caiu, saiu aqui, ó. Já pra cá. Mas olha, gente, ó. Tá um cheirinho bom do limão que eu passei. E do... Olha, gente, essa carne. Olha. Ai, vou almoçar. Servido. Pessoal, então tá aqui. Vou almoçar. Olha o pratinho que eu fiz pra vocês. Gente, não precisa de mais nada. Só essa farofinha, essa maionese, esse frango aqui. Tá uma benção. Eu até cheguei a esquentar arroz e tudo, mas não precisa. Tem essa farofa, tem essa maionese. E com esse franguinho, pessoal, muito bom. Façam aí. Eu fiz com meio frango. Vocês viram que é só pra mim, né, gente? Mas eu vou fazer lá na minha mãe, porque... Ela que falou desse frango. Então, eu vou fazer lá com o frango inteiro. A panela dela é maior também. E... Mas eu testei aqui em casa e realmente fica com aspecto. Quem falava assim, ah, mas isso não é sado, é frito. Sim, é preciso do óleo. Mas o aspecto dele, gente, fica que nem um franguinho frito. Olha, ó. Um frango assado. Desmancha. Fica com essa cor. Vou almoçar. Beijo. Espero que vocês tenham gostado de mais uma sugestãozinha aí pro catáfio de almoço e de refeições de vocês, tá? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí